O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Nesta segunda-feira, a UFPR selou um acordo com o Tribunal de Justiça do Paraná. Por meio da Agência de Inovação da Universidade, o intercâmbio entre as instituições irá promover maior integração no acesso à justiça e a modernização da gestão pública. A promoção do desenvolvimento científico e tecnológico que facilite as ferramentas de gestão e inovação organizacional e tecnológica dentro das atribuições do TJ Paraná. É o que prevê o acordo de parceria assinado na manhã desta segunda-feira entre a Agência de Inovação da UFPR e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Nós temos vários projetos relativos ao sistema de justiça e os direitos de cidadania. Então, existe uma possibilidade enorme dessa interação entre o Poder Judiciário e a Universidade. Na prática, as ações desenvolvidas em conjunto terão na Agência de Inovação a articulação das demandas do Tribunal de Justiça junto ao FPR. Demandas que nascem da segunda vice-presidência do TJ Estadual e que direcionam esforços de ensino, pesquisa e extensão para as áreas de políticas públicas, acesso à justiça e também a atuação em juizados especiais. Então, é uma oportunidade da Agência de Inovação colaborar, ser o caminho, a porta de entrada para a sociedade, por meio dessa parceria com o TJ, para poder pensar em processos melhores, para que a gente possa oferecer serviços melhores também para a população. As possibilidades desse acordo de cooperação técnica extrapolam o exercício do direito, expandindo as oportunidades que a Universidade tem em contribuir na melhora de processos e práticas do Tribunal de Justiça como um todo. Temos o nosso programa de aplicação de medidas socialmente úteis, temos vários programas sociais e jurídicos também, que possam ser alimentados através do conhecimento da sociologia, conhecimento da informática, das ferramentas tecnológicas, da inovação de gestão, a possibilidade de diagnósticos e índices de informação que a Universidade pode nos dar. A quantidade de projetos que o Judiciário faz hoje, eu diria que tem o potencial de atingir todas as áreas da nossa Universidade. Então, a assinatura desse acordo hoje é um primeiro passo, nesse sentido de colaboração, o que é uma coisa importante nesse momento de crise da Universidade, é uma parceria que potencialmente pode ser muito proveitosa, inclusive para a Universidade, em termos de bolsas e de recursos, e que mostra, no final das contas, como a Universidade tem essa capilaridade com a sociedade, como nós somos procurados, efetivamente, pela expertise que nós temos para resolver os problemas da comunidade, e por isso, enfim, a centralidade e a importância para a sociedade paranaense, reconhecida pelo nosso Tribunal de Justiça da Universidade Federal do Paraná. A FUPF, Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná, promoverá, nos dias 26, 27 e 28 de junho, a quarta edição do curso de Arborização Urbana. O curso vai abordar o reconhecimento de árvores de risco e minimização de acidentes. O curso de Arborização Urbana vai ocorrer no Centro de Ciências Florestais e da Madeira, o CIFLOMA, no Campus Botânico da UFPR. O objetivo é a capacitação dos profissionais que atuam na área de arborização. O curso é destinado aos profissionais que trabalham nas prefeituras, arquitetos, profissionais que trabalham com arborização urbana. E também, para quem tiver interesse, ele é um curso aberto, uma linguagem muito clara. A Fundação de Pesquisa tem vários trabalhos com os municípios do Estado do Paraná, e isso a gente expõe dentro do curso com ênfase nas aulas práticas. Os alunos que se inscreverem aprenderão sobre os principais conceitos da arborização urbana. Conhecimento sobre árvores de risco e suas causas e diagnósticos, arquitetura das copas e porte das árvores fazem parte da emenda do curso. Essa copa de árvore, especificamente, ela está completamente infestada de erva de passarinho. O que acontece? Em dias de chuva, o peso dessa árvore aqui triplica. A quantidade de peso é tão grande que o risco de queda é bastante grande. Toda árvore tem a sua copa, a sua arquitetura. Então isso é muito importante, da hora de fazer um manejo, da hora de podar uma árvore. Árvores que estão no espaço urbano podem ser comprometidas por diversos fatores, como chuvas, ventanias, parasitas, obras nas calçadas e acidentes. Quando as árvores estão em situação de risco, é essencial que sejam executadas ações preventivas para que elas não causem estragos. O curso mostra com ênfase nessa parte aí, que é muito importante, visto que a gente tem, todo ano, inúmeras árvores caindo. São Paulo, então, nossa, muitas árvores mesmo, em um só dia. Praticamente 600 árvores caindo dentro de São Paulo. Aqui em Curitiba também. E causam transtornos, corte de energia, tudo mais. As inscrições para o curso de Arborização Urbana podem ser feitas através do site fupef.ufpr.br até o dia 24 de junho. O curso custa R$ 400. O curso de História, Memória e Imagem, da UFPR, realizou a terceira edição da Mostra Medieval. A Mostra Medieval é um evento desenvolvido pelos estudantes do primeiro semestre de graduação em História, Memória e Imagem. A ideia é que a exposição seja uma primeira experiência de pesquisa em que os novos alunos realizam uma apresentação pública dos resultados de seus estudos. Cada ano a gente cria uma identidade visual diferente do evento. Os temas nunca são os mesmos. Há alguns temas que até são parecidos, mas cada ano o grupo acaba por escolher outros temas, porque isso é uma coisa fundamental da Mostra. Os temas não são escolhidos por mim, são escolhidos pelos alunos. O curso de História, Memória e Imagem, da UFPR, propõe a produção de conhecimento histórico por meio de pesquisas dinâmicas que utilizam linguagens visuais e multimídia como recurso de estudo. Começa tudo com a pesquisa, né? Então você tem que buscar, ir atrás, realmente se envolver desde o início. Quando você chega aqui, você não imagina uma que realmente vai estar desse jeito, né? Uma ansiedade grande. E é muito interessante saber que você pode passar um pouquinho do conhecimento que você adquiriu com essa pesquisa para muitas pessoas. Esse ano o nosso curso completa 10 anos. Então nós estamos fazendo uma série de eventos sobre a memória do nosso curso, que é de História, Memória e Imagem. E a Mostra é um marco para todos os alunos. Eu participei da do ano passado e essa é a terceira edição. Então é muito legal porque é o nosso primeiro contato com a pesquisa, o contato com a fonte, o contato com todo esse campo que a gente vai trabalhar ao longo de todo o curso. A exposição contou com temas como arquitetura, vestimentas e gastronomia na era medieval. As peças apresentadas incluíram trajes de guerra, roupas casuais e chapéus e bolsas. Já a alimentação foi representada por pães, temperos, diferentes tipos de farinha, frutas e verduras regionais e ainda um ovo empanado comum no medievo. A receita levava ervas e canela em sua preparação. Um chá tradicional da época também chamou a atenção na Mostra medieval. Ele é um chá que é feito da cocção de vinho com lavanda, que ele é produzido para limpeza do fígado, para curar todas as doenças relacionadas ao fígado. As exposições foram avaliadas por jurados convidados pela professora Marcela Guimarães, a organizadora do evento. Vários doutorandos que estudam em idade média estão participando, avaliando os projetos. A gente vai tentar levar em conta a qualidade da apresentação, a criatividade e a organização dos alunos. E claro, a pertinência dos conteúdos também, se estão sendo explicados corretamente e tudo mais. O evento, que utilizou todo o espaço do sexto andar do prédio Dom Pedro I da Reitoria, recebeu ex-estudantes da UFPR, professores e alunos de outras universidades e interessados no tema e na exposição. Quando eu era aluno, nós não tínhamos ainda esse tipo de evento, mostra dos trabalhos que são realizados na graduação. E daí eu fiquei sabendo pela professora Marcela, que é uma das organizadoras desse evento. ela foi até a instituição onde eu trabalho, que é a Uniandrade, que é uma faculdade particular, fazer uma fala e nos contou sobre esse evento. E daí os meus alunos do curso de História lá se interessaram e quiseram vir observar, conhecer, saber um pouco mais desse trabalho que eles têm realizado aqui na graduação na UFPR. O Paraná viveu dias de extremos na temperatura, com grandes diferenças entre as máximas e mínimas. Confira como fica o tempo para os próximos dias na previsão do CIMEPAR. A terça-feira amanheceu com forte nevoeiro na porção leste do estado, ocasionado pela nebulosidade formada durante a noite, devido às grandes diferenças de temperaturas ao longo dos dias, que amanhecem ensolarados, mas com baixa temperatura. Em Curitiba, os termômetros registraram mínima de 10 graus e máxima de 24 graus para a tarde desta terça. Na quarta-feira, as condições permanecem e há pouca condição para chuva em todo o estado. Em Matinhos e Pontal do Paraná, a temperatura varia entre 17 e 26 graus. Até quinta-feira, o tempo segue seco, com muitas nuvens e sol, com umidade relativa muito baixa, principalmente à tarde. Toledo apresenta a máxima de 26 graus, Palutina de 28 graus e em Jandaia do Sul, a máxima chega aos 26 graus. Essa edição do FPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri